Pois eu tô cedendo égua na cidade de Itaguaí hoje, gente, vocês nem acreditam. Vim aqui tá frio, tá frio, 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 uns 12 graus. Mas a coceira de vontade na festa era maior e viemos pra cá. Hoje é show do José Felipe, mais conhecido como Zé Felipe, mais íntimo. Ganhemos o ingresso, nós vamos pra... como fala, né, portaria? Camarote. Vamos camarote hoje, nunca fui no camarote na minha vida. Falaram que dizem que ganha até um combo de as coisas lá, nós tamo querendo, né? Um combo de coxinha, de ovo frito, alguma coisa. Nem que seja uma tubaína pra misturar com pinga pra nós, não precisa lá. Dizem que ganha quando vai camarote, né, o nosso camarote. Dizem que é finíssimo. Se Deus abençoar, nós vamos ganhar. Com a tropa tudo aqui junto comigo, ó. A Fátima é pronta pro encontro. Tá de Fátima pra baixo aqui. Tá feia a coisa. Então vocês se inscrevam aí, que não é justo, eu tô levando vocês pra festa. Não é todo mundo que leva vocês pra festa, geralmente a turma só leva pro maior caminho. Tô levando pra festa finíssima hoje. Vocês se inscrevam, gente, não façam feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube, vê que vocês são festeira, batedeira de leque. Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos pra festa do José Felipe. Tudo bem, gente do céu? Eu aqui gravando pro YouTube e a Fátima gravando pro Instagram. Nós tamo todos trabalhando aqui, querida. Andando pro Recife, andando, mas tamo indo. Olha, eu tô gravando pra vocês aqui pro YouTube, viu? Ai, gente do céu, eu tô com a coceira de voltar pra festa logo, que vocês nem acreditam. Eu tô aparecendo aquelas cadelas pernigueiras, quando dá meio-dia, que ela sai correndo em volta da rodoviária, caçando comida. Eu tô caçando festa. Vocês não acreditam que agora há pouco ela tava na frente pra pegar o ingresso pro meu amigo ali, né? E daí, tava aquela vontade de fazer xixi, aquela vontade. E daí eu falei assim, ai, eu vou ter que entrar ali no matagal. Deixei o carro, entrei no matagal, assim, com medo da polícia vir. Se a polícia viesse, eu falasse assim, ai, meu senhor, não é advogado, é policial. Ou era na roupa, ou era no mato. Me perdoe, se tiver que fazer alguma coisa, me prenda. Mas tô com o pé forrado de picão. Mas forrado. Sabe aqueles, ai, não sei, aquelas juruninhas pretinhas que grudam na gente. Mas tô, ai, tô com o pé que é só picão. Se eu der um abicudo e alguém gruda picão na boca da pessoa. Foi fervendo no meio do mato, olha a situação da viada. Ai, ferveu o pé de picão, gente do céu. Tá feio, tá feio. Já tamo aqui pegando umas bebidinhas, ó. Já tamo tudo com a nossa parceirinha. Beleza, gente, mas sempre vai no camarote, né? Tem que mostrar... Nunca foi no camarote na minha vida, ó. Ó, cadê a minha parceira? Sumiu? Tem que mostrar a parceira, fazer uma panca, né? A família busca pé no camarote. Olha lá a minha, gente, olha lá a minha. Tô certo ou tô errado? Quem lembrou, quem falava isso, um beijo pro Asilo que vocês vivem. Já peguei o energético, aqui vocês falam que qualquer hora eu vou ficar louco na cabeça. Mas peguei, nem que estralhe a cabeça, nem que sorte a barriga. Também. E eu preciso beber um negócio. Energético também. Olha, tô energizada, né? Tá misturada com a cerveja. Eu tô sentindo uma aura ruim perto deles. Ai, que cabeça, vim aqui comprar um house, uma coisa, esqueci do meu energético aqui. Moça, esqueci minha lata de energético aqui. Aqui, essa que é minha, essa com... O Baba. Ai, que vergonha. Eu sou... Tudo bom, gente? Tudo bom. Começa mais, né? Eu vou... Ai, gente, tudo bom, gente? Eu sigo você. Obrigado. Muito obrigado. Grava a mão. Obrigado. Eu sigo você. Obrigado. Tudo bom? Vamos tudo pra festa lá também? Vamos tudo pra festa lá também? Vamos tudo pra festa. Ai, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Deus. Você imagina o fubá? É, ela tá com o fubá aqui, ó. O fubá. Fubá. Obrigado, gente. Lá nós se encontram, tá bom? Ai, já fui conhecido ali. Já não posso fazer bagunça no bar mais. Né? Se eu for fazer uma baixaria, já era. Agora, e se cuspiram no meu energético? Achei o energético. Tinha um beldo lembê no meu grudeu, um beldo pela HD é pro cê, hein? Falei, tira a boca daí. É seu, né? Aí, meu. Imagina. Imagina. Se o beldo quiser grudar, ele quer grudar em mim, não no meu energético. Quem dá? Se o meu bonito, dá ajuda. Ah, enfim, baixa. A outra é mais baixa ainda. É uma mais baixa que a outra. Ai, que delícia. Tá chegando na festa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá lotado de jeito. Eu não sei da outra... Olha, o povo não tem dinheiro pra pagar a conta. Não tem dinheiro pra pagar um boleto de água e luísa. Vai pra ir na festa. A gente fica devendo, mas a gente vai pra festa. Tamo aqui lindas, finas e devendo. Ai, que frio. Falaram, falaram, falaram de mim, ó. Tão indo no mesmo mato que eu fui pra fazer xixi. Ele não tem vergonha na cara. O que você vai achar lá, Carlos? Um tesouro lá. Você vai ver o tesouro que eu deixei lá, o tamanho do rabo do macaco. Olha lá, ó. Vem no mato, Keizão. Não faça agaçado, senão você vai pegar picão no lugar. Olha, não vou nem falar que esse aqui é um canal de família, querido. É sim. É um canal louco de família, imagina. Sai com a bunda que é só carrapicho, crente aos pais. Não agache. O dojo ajuda agarrapado no meio do mato. Aí imagina, a pessoa sai com o porco carrapado no meio do mato. Carrapado tenta sim, mas com vontade de se urinar jamais. Pronto, já tirou a água da bexiga. Renovada. As três porquinhas. Eu sou o porco da casa de pedra, o Edwin é de pau, o carré é de... Adoro. Qualquer a outra? Sem vontade. É madeira, panca, pima. Ai, que frio. Ó, gente, lotado. Ó, como que tá. Ó a situação. Aí os cambistas oferecendo ingressos pra nós. Nós falava até com o X, falava assim, tempos. Ai, que delícia. Ó, a gente chegando na frente ali, a polícia já tá esperando a minha amiga que rouba. Ai, tô rolando. Rouba o coração dos boys. Ai, que delícia. Ai, que gelo. Tomara com seguras bem bonitas eu me revisto agora, que eu tô cansado já de ser rejeitado. Vamos escolher um bem bonito, né? Agora eu me sinto desistente, mas olha, eu não fui revistado, querido. Eu fui revirado. O Meliante foi revistado. Nossa, mas mandou arrancar tudo do meu bolso, mexendo o pé, mexendo a cabeça, mexendo a barriga. Gente, tô satisfeito, querida. Hoje eu fui revistado. E o Moreno bonito ainda, daqueles de bar. Que chique. Olha, olha, mostra a festa, como que tá ali? Vamos na beira. Ai, que tá só começando. Já entramos no camarote errado. Vamos lá pro outro lado. Já fomos enxotados ali, que nem com a tela. Eu quero ser conseguido, né? Meu Deus do céu. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Olha lá, tem dois tipos de pessoas no mundo. Aqui presta e aqui não presta. Eu tô aqui presta. Mas tem que achar nosso camarote ainda. Música nossa pra vocês agora. Eu não gosto de ver ninguém, porque se eu não tô bem, ninguém vai ficar bem. Olha que baixa. Pesquinga. Ai, começou o som. Já tamo indo visitar o banheiro químico, né? Que é de lei. A gente precisa sentir o cheiro. Por onde que entra, senhor? É o shopping, né? O shopping. Senhor, vocês devem vir na festa. Se não for no banheiro químico, nós não somos ninguém. Tem que levar vocês juntos também. Tem que levar alguém empurrar, quer derrubar o banheiro químico. Ele me sabia o que deu. Ai, eu não vou me derrubar. Eu não me empurro. Sabe aqui? Olha, segundo banheiro químico, que eu levo vocês juntos. Ai, que noite. Ai, que frio. Peguei aqui um energético com o Red Bull pra lá beber. O energético já foi tudo. Agora só tem Red Bull. Vai ter que misturar com tudo. Não. O energético. Não. O Spirnoff. O Spirnoff com o Red Bull. O Red Bull já foi tudo. Eu vou ter que misturar agora o Spirnoff com o Gusbo. Mas não tem dinheiro pra comprar mais. Mesmo negócio forte. Eu tô bebendo porque a latinha de cerveja tá 10 reais, Brasil. 10 reais. Quem que aguenta? Falei, vamos pegar negócio mesmo que pinga, nem que coisei. O cara não foi no banheiro ali. Mas o show tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Senhor, socorro. Eu bebi energético demais. Minha cabeça tá estralando. Tô com medo de sofrer um infarto no meio da turma aqui. Ai, é o Zé Felipe. É o Zé Felipe, meu Deus. Ele falou... Ai, não é. Não é ele ainda. Não é ele ainda. É o DJ. Ai, eu preciso gravar conteúdo pra vocês antes que o Zé Felipe venha. Tem um lugar ali que diz que a gente tira foto e ganha um copo. Mas vamos ali. Ai, que frio, meu Deus do céu. E eu preciso descarregar. Me recorda. Nós estamos com essa biquína pingando. Ai, dia só que eu não posso colocar as músicas pra vocês aqui porque dá direito aos autorais. Mas uma música mais gostosa que a outra. Chegamos no lugar que diz que a turma tava tirando foto e ganhando copo. E eu queria ganhar um copo. Que dia. Ai, o Zé Felipe, julgação. Alguém já postou a foto do Zé Felipe? A foto não. Olha, agora não tem bastante jeito pra passar pra vocês. Olha lá, ó. O pão já tá tudo perdendo. Tem um pouquinho do Zé Felipe daqui a pouquinho. Tem muito som e ele... Pense no banheiro fedido que chegou a destrancar meu nariz. Nossa senhora. Fala alto. Queimava meus olhos. Gente do céu, o banheiro que chega a queimar os olhos. Pense no banheiro fedido. Tudo bom? É o pular. Faz água aí. Obrigado. Bom demais. Isso é lindo, pessoal. Obrigado. Olha aí, quem tá aqui? E põe lá e ferve lá pro meio. Sim. Ai, eu tô falando. Sério, eu não sabia se eu me chava que você topava o nariz. Que negócio tava feio ali. Nossa, pensa. Ai, o banheiro tá encardido. Põe, banheiro químico. É um boticário. Pega esse banheiro daqui, ó, querido. É a mão lá. É a mão no nariz, é a mão lá. Daquilo que você sabe. Ai, que delícia que tá aqui, ó. E partou seis juntos. Então é uma delícia. Eu quero que a turma arranque o capar do chão hoje. Eu quero que a turma me puxe com o rodo hoje, ó. Parece dois sapos, duas pererecas. o capar do chão hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri